E a gente já abre o Jornal do Rio, indo direto pra Marquês de Sapucaí, porque o carnaval vai tomar conta da avenida no primeiro ensaio técnico do ano. Quem tá lá acompanhando tudo de perto é o repórter Fernando Davi. E aí, Fernando, boa noite. Como é que tá o clima aí na avenida? Hoje começando pelas escolas da Série Ouro, né? Oi, Lara. Muito boa noite pra você, boa noite a todos. Olha, eu acho que dá pra gente dizer que o carnaval aqui na Marquês de Sapucaí tá começando nesse sábado, dia 14 de janeiro. É o primeiro dia dos ensaios técnicos. O pessoal já tá chegando por aqui. A gente já tem aqui, tá curtindo aqui, ó, a bateria da Luz Imperial. Eu vou até parar de falar um pouquinho, deixar a gente curtir aqui um pouquinho da bateria, olha só. É, ritmista chegando, né? O pessoal chegando. O ensaio pra valer começa às 8 horas da noite. É um dia muito importante porque é quando as escolas ensaiam aqui na avenida, né? É tudo aquilo que vem sendo planejado nos últimos meses dentro dos barracões e dentro das quadras. A primeira a ensaiar vai ser a Luz Imperial, na Zona Norte do Rio de Janeiro, que traz esse ano, né, que reedita esse ano um enredo sobre Madama e Satã, enredo histórico da escola. Além da Luz, também ensaiam aqui hoje na Inocente de Balfor Rojo, na Baixada Fluminense, e a tradicionalíssima Estácio de Sá. Todas elas, então, fazendo isso, as escolas vão passando, vão desfilar. É, funciona como realmente a simulação de um desfile. As escolas cruzam toda a Marquês de Sapucaí. A Marquês de Sapucaí que já está toda pronta, né? Passou por uma grande reforma e quem acompanhou foi a repórter Deco Alixim. Ah, o Carnaval Carioca! Aguenta, coração, que está chegando a hora de amanhecer na avenida, mostrar o samba no pé e vibrar com a sua escola do coração. Na Sapucaí, toda a montagem da estrutura para receber o público já está a mil. Mas enquanto não chegam os dias dos desfiles, se prepara que se em outros anos o ensaio técnico já era bom, o esquenta desse ano promete ser especial. Porque as escolas acabam inovando também, né? Mas acabam que viram um festão, né? Aparecendo até o desfile oficial, mas sem fantasia. Essa é a primeira vez que os ensaios técnicos das escolas da Série Ouro têm um dia exclusivo na avenida. Neste sábado, a partir das 8 da noite, três escolas da Série Ouro abrem a temporada dos ensaios técnicos aqui na Marquês de Sapucaí. Esse é o momento em que as agremiações fazem aquele famoso reconhecimento de território, para se prepararem de vez para os desfiles. É bom para poder ensaiar o campo, né? Ensaiar o que exita evolução, o que exita harmonia, a bateria está ensaiando, vendo o enquadramento, tudo certinho, o time de canto, casais de mestre-sala, porta-bandeira, sem a fantasia, mas o reconhecimento de módulos, de jurados. Então é um dia que não é para ser desperdiçado. Anota aí, neste sábado é dia de Linza Imperial, Inocentes de Belfort Roxo e Estácio de Sá. No próximo dia 21 de janeiro, ensaiam na avenida as escolas Arranco do Engenho de Dentro, Unidos da Ponte, Unidos de Bangu e União da Ilha do Governador. Já no dia 28, é a vez da União de Jacarepaguá, Acadêmicos de Vigário-Geral, Unidos de Padre Miguel e Porto da Pedra. Os últimos ensaios técnicos acontecem no dia 4 de fevereiro, com as escolas Em Cima da Hora, Império da Tijuca, Acadêmicos de Niterói e São Clemente. E está todo mundo convidado, viu? É só chegar que os portões vão estar abertos. Portões totalmente abertos, pode trazer seu puller, sua bolsinha térmica, só não é permitido a entrada de garrafa de vidro, mas pode trazer seu lanchinho, é bom poder confraternizar para a família e torcer para a sua escola de coração aqui. É aquele pontapé que é gostoso demais e todo mundo espera, né? Ensaio técnico já entrou para o calendário do Rio de Janeiro, graças até a nossa prefeitura, a nossa RioTour. Então a expectativa está mil. Eu praticamente, eu já penso o seguinte, vamos chegar em ensaio técnico, depois já vem o desfile, então já começa o carnaval daqui. E se você ficou curioso para conhecer mais sobre as escolas da Série Ouro, fica ligado aqui na Band, que a partir de segunda-feira tem série especial, contando tudo sobre as agremiações que disputam o acesso para a principal divisão do carnaval. É muito especial com a Band. Toda a pulsação da avenida a Band vai passar para seus telespectadores, então vai ser uma grande festa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho